Em 4 de maio de 1905, John Rodrigo dos Passos, então com apenas 8 anos, visita pela primeira vez a Madeira. O futuro escritor americano de origem madeirense foi conhecer a Ponta do Sol, terra que o avô tinha deixado em 1830. Habituado a viajar pela Europa desde muito novo, tendo estudado em Inglaterra e Espanha, viria a tornar-se condutor de ambulâncias durante a Primeira Guerra Mundial. Volta a passar pelo Funchal em 1921, numa escala de navio, e regressa para uma estadia mais prolongada no verão de 1960. Nessa altura, já um romancista consagrado, homenageado pela Câmara da Ponta do Sol. Autor de mais de duas dezenas de obras, recebeu vários prémios. Morreu em 28 de setembro de 1970. A Casa da Família do Escritor na Madeira integra o Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol.